Oi pessoal, hoje a gente vai montar pra vocês os churus! Esses pequenos peracinhos, eles estão bem legais, gente! Então vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe. Vocês conhecem os churus? Sim! Eu conheço os lábios da TTC. Sim, Pepe. Mas eu quero saber do pessoal que tá assistindo. Ai, cabeça doida. Tiago, esses bichinhos tem um nome esquisito. Mas são muito bonitinhos. Ela também achou bonitinho. São 100 modelos pra gente colecionar. Hoje eu vou abrir a carinhosa. E eu vou abrir a companheira. Eles vêm com um pente, uma presilha e acessórios surpresa. Então vamos abrir para a dançaão! Oi, Sofia! Oi, Sofia! É a nossa caráprice. Quem pique-dere, ela vai fazer vídeo com a gente. Ai, ela tem uma pessoa que bonitinha. Ela tem que fazer vídeo com a gente e ela disse isso. Oi, Sofia! E vocês, tem algum bichinho de estimação? Escreve pra gente nos comentários qual que você tem. Gente, o Churis funciona assim. Você tem que abrir esse rasguinho. Olha que bonitinho! Olha, gente, os acessórios! Depois você balança ele pra ele crescer. Gente, ele cresceu até oito vezes o tamanho dele. Pronto! Agora é só pentear e colocar os acessórios. Vamos ver quais vieram. Gente, esse é o pente dela. Esses são os acessórios. Pente elástico! Tá bonitinho! Tá bonitinho! Tem um da letra de Xixi Luz. Tem um da letra de Xixi Luz. Muito legal, né, pessoal? Sim! A profissão gostou! Se estiver gostando, aproveite e dá um like. Tá saindo, bicho! A Sofia gostou! Gente, o legal do Churis é que você pode pentear eles do jeito que você quiser. É, Sofia, você pode sim! Eu vou cuidar do meu aqui. E agora... Produção! Ai, gente, a minha é muito fofinha. Ela é carinhosa. Olha, senhora, eu consegui fazer isso. Eu vou fazer um boi, cara. Produção, então, os acessórios. Eu sou o guão meu. Pedro, eu sou o guão meu. Ai, peraí, eu não vou ver aqui. Pessoal, eu vou ver o meu desconto. Só que eu ia fazer um vídeo aqui. Gente, esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu vou fazer o que eu fiz no canal. Isso! E se tiver um sorriso também, manda foto pra gente ir lá no nosso Instagram. Você quer dar salsa, filha? Vamos ver tchau com a gente. Beijo, gente. Obrigada por nos assistir. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.